E... Fala galera! Beleza? Todas as imagens de vocês. Hoje é um vídeo de Fast Emulator T7. Eu vou apresentar mais um mod pra vocês. Hoje é um mod de um rodotrem aí, ó. Muito legal pra vocês. Antes eu vou dar um recado por um motivo de não ter tido vídeo essa semana. Foi que o formato que eu pensei deu problemas. Então até eu arrumar tudo de novo, o formato de novo no caso, arrumar tudo. É... Demorou um pouco a então quinta-feira de terminar de baixar tudo. Então eu pensei, ah, não compensa gravar um vídeo já pra soltar na sexta já que faltou a semana inteira. Então deixei já pra achar todos os modos certinho, deixar mais arrumadinho pra segunda-feira ser um vídeo melhor. Então tá aqui o de segunda-feira que hoje é apresentar nesse rodotrem aqui que tá muito legal. Aqui eu peguei só dois reboxes, mas dá pra você colocar o tanto que você quiser. Porque esse daqui, ó, tem como colocar mais um aqui e fazer o que você quiser. Só loucura à vontade. Hum... Esse daqui, no caso, eu comprei na versão branca. Ele é multicolor. E tem sujável. Tem a opção de calota e lameiro. Aqui, ó. Nesse daqui não tem calota e nenhum lameiro, ó. Como vocês podem ver. Nesse aqui eu coloquei calota e não coloquei lameiro. E esse lameiro aqui parece ser realista, pelo que eu vi ali. Vamos ver aqui. Eu tô com o Trata porque eu não tô com nenhum mod de caminhão BR ainda. E é mesmo, ó. Que mod louco, ó. Tem um lameiro realista, ó. Ó. Só que pra frente não... Não vai. Só vai mais pra trás. Mas tá muito legal o mod. Vamos ver aqui. Ah, deixa eu mostrar pra vocês a capacidade... De carga desse mod. É... 40 mil o da frente. E 40 mil de trás também. Aceito todos os... Produtos. Todos os... É, tudo. Tem um jogo que ele aceita. Então é bem legal. Tive que dar um pequeno corte aí. Me engasguei um pouco. Daí cortei e achei melhor. Hum... Vamos ver aqui as opções. Se tem alguma opção legal. Vamos apertar o N. Pra ver como que é... Vamos ver como ficou aqui dentro, né. Tá. Vamos achar um jeito de subir. Será que não dá pra subir? Nossa. Sei lá. Eita. Olha o cebolinho. Deu muito cebolinho agora. Ali. Deu pra subir. Eita. Olha a motosserra bugada ali. Tá bem legal aqui em cima. Vamos ver. Não é? Falta uma placa aqui atrás. E o engate de traseira tá bem escuro. Mas, ó. Dá pra ver que tem um aqui. Mas ficou muito legal esse mod aí. Pra quem quiser mais um mod de BR pro seu jogo. Esse mod eu aconselho. Porque tem esse negócio do lameiro realista. A gente tem um reboque BR, né. Então, combina muito. Como eu não tenho nenhum mod de BR aqui. Não tem nada. Então, eu tô bem sem nada de mods no jogo. Então, fica difícil se deixar mais realista ainda. Esse vídeo mais BR. Então, esse foi o vídeo, galera. Espero que tenham gostado. Eu sei que esse vídeo ficou meio estranho. Porque uma semana sem gravar. Porque eu já me perdi o jeito um pouco. Então, tá um pouco diferente de vídeo. Eu não tô tão... Tô meio travando pra falar. Então, uma semana já fez uma baita diferença aí. Nas minhas gravações. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo. Se você gostaram, deixa o like. Compartilha com seus amigos. E atos seus favoritos. Fui!